É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Mancha, vem lavar a minha fé Ai, que saco, não tem nada pra fazer, que tédio Puxa, eu já terminei os temas, já fiz o trabalho de história E nem o Tuca tá em casa pra me divertir, tirar um sarrinho da cara dele Bete, Bete, oi, tudo bom, Guglia? Oi, Nina, tudo bom? Ai, sabe, sabe, Bete, na minha casa tava tão chato, tão chato Que eu vim fazer uma visita pra mim Ai, só na tua, né? Minha também É, não tinha nada pra fazer Pois é Sabe que eu tô na mesma situação, tá? Isso aqui é muito chato Eu acho que a gente tinha que inventar alguma coisa pra gente fazer Oba, oba É, vamos fazer uma coisa Mas o quê? O quê, Bete? Ai, não tem nenhuma ideia Então pensa Tu pensa um pouquinho aí, eu penso um pouquinho aqui Vamos lá, pensar Pensa Não, não é pra cantar, é só pra pensar Pensa, pensa, pensa Ai, não consegui pensar em nada Nem eu Ai, que saco Acabei de ter uma ideia Ai, qual, qual? Vem cá, vem cá Para aí, eu não terminei ainda Que legal, Bete, que legal Eu sou incrível Bom, fiquem ligados aí, cara Eu encontrei uma guria Essa semana Muito bala, muito bonita E sabe o que eu fiz? Eu aqui Não sei, não imagino Fala, fala logo o que tu fiz É, conta logo, vai Não fica fazendo esse suspense aí, não Eu fui falar com ela E ela aproveitei, né Que ela tava toda enrolada lá com os pacotes E me ofereci pra ajudar Ai, quanta educação E aí, como é que foi? Como é que foi? Pai, eu fiquei sabendo aí um monte de coisa, né Ela se mudou faz pouco tempo Pra perto aqui de casa Ela é do interior Que se chama Amélia 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 É, é, é Mas, Bete Como é que a gente vai fazer isso, Bete? Ah, vão reconhecer a nossa voz, né? Para, não, não Que nada A gente faz uma voz diferente Assim, ó Quer ver, ó Oi Tudo bem contigo? Ai, ficou tão estranho É, ficou, mas não dá pra reconhecer, né? Ah, isso é verdade Então vamos lá Eu vou pegar o telefone ali Vamos ligar pra eles? Vamos lá, vamos lá Vamos sim, vamos lá Pô, cara, parece que tu gostou mesmo dessa guria, hein? É, tá apaixonado Olha aí, ó E eu gostei mesmo Ela é bem bonita, tá? E sabe o que mais? Eu dei até meu telefone pra ela Ah, é? Oh, oh, oh Tá pegando O telefone, atende, atende aí Vai, é Oh, alô Oh, oh, claro Sim, é o Tuca É o Tuca, sim Oh, oh, oh Que legal, Amélia Oi, gato Que que tu vai fazer manhã de tarde, hein? É, oh, oh É, oh, oh Não, oh, não pensei em nada ainda, né? É, mas Por que a pergunta, hein? É, sabe que eu tô afim de ver um filme Que começou a passar agora É, as minhas amigas disseram que é super legal É Oh, tá legal É, é Olha aqui, ó É a Bete É a Bete A Bete É Se fazendo Se fazendo Ela tá passando um trote É Se fazendo que é Amélia Bom, né? Bem feito pra mim Quem mandou eu contar sobre a guria aí E agora? Ah, agora ela vai ver só Eu não gosto nada, nada de trote Ah, sim, Amélia Tudo bem, Amélia A gente pode ir ao cinema, sim Mas que horas a gente se encontra, hein? Olha, pode ser às duas da tarde É, no cinema ABC Então tá combinado, gato Falou isso aí, beijo, tchau Ah, que engraçado Ele caiu Ele caiu, Nina Ele vai se encontrar com a Amélia Amélia Amanhã Aliás, ele vai se encontrar com o vento, né? Porque não vai ter ninguém esperando por ele Ai, Bete, Bete Eu queria ser uma mosquinha pra ver a cara do Tuca Ai, não é por isso Quer dizer, você não precisa ser uma mosquinha pra ver a cara do Tuca A gente pode ficar perto do cinema, escondidinho, espiando E ver o que que acontece Olha aqui, cara Fiquem ligadão, tá? Porque olha aqui, ó Quem rir por último, rir melhor É, melhor E o que que tu vai fazer, hein? A Bete, ela vai ver só o que é bom pra tu Aguardem Dá uma audição nela, mesmo sem tua irmã Aguardem, vamos lá Ela vai pagar por isso Ela vai ver só Tô legal, tô Vai, vai, vai Ih, tá tocando Vai, vou atender Ah, alô Alô É, é, ela sim É, quem é que tá falando? Ah É, é, é claro, Ricardinho A gente pode se encontrar, sim É, certo Ah, então tá Olha, tá combinado É, tá bom, tchau Quem era? Ai, vou ter uma coisa Ai, conta, conta Vou ter uma coisa Vou ter uma coisa Ai, me conta, guria É o loiro de olhos verdes O Ricardinho Ele me chamou pra ir ao cinema Ai, que loucura Ai, Ricardinho, onde que tu tá, Ricardinho? Olha lá Ricardinho Ricardinho, sou eu Queria Ricardinho, tô aqui Tu passou por mim Ai, ele Oh, meu Deus Poxo Oh, Amélia Ela nem me viu Eu não acredito que começava Pô, me ferrei com essa história de trote Pô Eu não acredito, não tô com essa história de trote Ah, foi Eu nunca acredito Pô Que eu já foi Eu não acredito Ca my Eu não acredito Obrigado.